Uma montaria fora da arena? Pois bem, bem na entrada aqui do Parque do Peão. Afinal de contas, quem não quer fazer esse registro? Mesmo que o touro seja estático, feito aí em fibras de vidro. Tem que fazer esse registro, o peão aí enfrentou a fera. É, o touro bandidinho aqui, né? Rapaz aí conseguiu parar 8 segundos aí no boi agora e vamos para o próximo agora, boiadeiro. E onde vocês são? A Piaí, São Paulo. Primeira vez a Barreiro? Primeira vez, primeira vez vindo aqui. E quem tá achando? Bom demais, bom demais, muita gente. Bom, então a gente achou aqui um pessoal que resolveu, aceitou o desafio, o bandidinho. Eu quero saber quem vai conseguir ter o desafio aqui. Você vai aceitar o desafio? Vou aceitar o desafio. Luiz Fernando, então, vai aceitar esse desafio 8 segundos em cima do bandidinho, é isso? Vamos lá então? Vamos, vamos lá, vamos lá. Quem vai narrar? Vamos lá, vamos lá, o narrador. Tá lá então. Esse é feito o desafio, vamos lá então, faz o narra pra gente. Ele vem lá do interior de São Paulo, é o menino Nando. Ele vai, ele vai no Toru, Toru Bandidinho. 8 segundos. E aí, afinal de contas, valeu a pena? Valeu a pena, tudo de bom aqui, viu? Recomendo, quem não veio, venha, porque é bom demais isso aqui. Foi pra final então? Foi, foi pra final. Agora enfrentar o Internacional. Internacional, agora final Internacional. Que vem os canadenses. Que vai vir os gringos aí. E aí? Não vai dar, né? O brasileiro vai ganhar, né? O Paraná vai levar? Vai. Tá aí gente, então, aí na Divisa do Paraná, tá aí o pessoal aqui, já chega aqui dentro do Parque do Peão, já aceita o desafio, já passa pelo teste, passou no teste aqui, tá garantido a Arena de Rodeio. Tudo brincadeira, gente, mas o que vale a pena é participar da festa do Peão. Afinal de contas, Barretos é o que pra vocês? Melhor festa do mundo. É só, é. Aí, melhor festa do mundo. Abraço patina, minha mãe. Vamos lá. Abraço patina lá, minha mãe. Apia aí. Aí, gente, é assim, ó, a gente nessa diversão aqui dentro do Rodeio Show, mostrando a alegria desse turista que vem a Barretos, muitos pela primeira vez, como esse grupo aqui, e que já garantiu. Outras festas virão, porque é essa que realmente marcou a vida e já de cara aceitando o desafio. Então, nessa aí, será que deu o animal, será que deu o turista? O importante é que todos se divertiram.